Amiga, tu gosta de uma promoção, de uma dica de pagar barato, dica no precinho? Vem comigo, mulher! Oi gente, eu sou a Jéssica do blog e canal FalaDandos.com e o vídeo de hoje é o vídeo de comprinhas barra dicas de amiga porque assim, tem muita dica de você achar promoções que eu vi ontem no shopping, então dá tempo de você ainda ir lá procurar e tem muita dica de onde você achar mais barato, tipo uma peça que num lugar é 100 reais, eu achei em outro lugar de 30 reais dica de garimpar na loja, como encontrar a peça mais barata dentro da loja mesmo então assim, tá cheio de dicas e cheio de promoções nesse vídeo, então assiste até o final inclusive vai ter até promoção pra vocês também, um concurso cultural lá no Instagram então, mulher, vê até o final esse vídeo porque tá babado Gente, esse vídeo aqui praticamente surgiu no Instagram porque eu tô sempre no shopping e eu sempre posto meus achados lá no Instagram, nos Stories e nos Snapchat então se você quer ver em primeira mão, tipo ao vivo, já pra ir logo lá comprar as coisas que eu mostro eu dou dica de receita caseira, dica de produto, dica de comprinhas, promoções, achados, enfim tudo lá no Instagram e no Snapchat, então já me segue, esse que tá aparecendo aqui pra vocês pra não perder tudo em primeira mão, tá? pra não perder tudo em primeira mão, pra poder ver tudo em primeira mão saindo um pouco de ser a Reni Hachuelo, uma dica que eu vou dar pra quem procura roupas de videogame jogo, tipo Naruto, anime, Harry Potter, essas coisas mais tipo de desenho essa loja aqui tem vários shoppings e ela tem vários, tipo tem de banda também, tipo esse DC enfim, todas essas camisetas de diferentonas, com estampas de diferentonas, tem lá e eu comprei essa daqui de Harry Potter da Grifinória pra poder customizar vou fazer uma customização com ela esse tamanho aqui é o P, tá? porque era masculina, mas pra mim não tem problema fica tipo um vestidinho Pets, pra quem tá procurando pets, eu compro lá na Fresia na Lapa também tem várias lojas tem um armarinho na Barra, no Shopping Barra, que também vende vários pets mas a maioria que eu compro, esse que eu vou mostrar aqui principalmente, são a da Fresia ó, eu comprei vários de florzinha, de passarinho vocês vão ver em breve o tutorial usando eles o preço varia de pet pra pet pelo tamanho mas varia de 1 a 10 reais, os maiores são 10 reais, os menorzinhos são 1,50, 2,50 são ótimos dica pra jaqueta jeans essa jaqueta jeans, jeans em geral tá super na moda só que você tá achando por quê? de 50, 200, de 50, chega e fica chorando, né? porém, se você for olhar as coleções mais antigas se as coleções novas que lançaram agora você vai encontrar fácil eu encontrei essa jaqueta jeans, é um jeans grosso, tá? não é tipo tecido jeans, é jeans mesmo atrás ela tem as flores, que tá na moda agora e na frente ela é lisa e esse jeans claro que é ótimo pra combinar com tudo o bom dela é que como ela não tem nenhum enfeite na frente ela fica atemporal, então você vai usar o resto da sua vida que vai estar sempre na moda e eu tava sempre achando de 150, 200 e essa aqui eu achei de 80 na C&A dentro de umas araras assim bem perdidas então assim, tem que garimpar gente, como eu tô sempre no shopping eu pensei em fazer uma série de achados pra vocês e como agora esse mês de maio é mês das mães eu pensei em fazer um achados pras mães pras mães não, é pros filhos que vão comprar pras mães o que vocês acham de fazer um vídeo uma série de vídeos procurando presentes pra mãe casual mãe romântica, mãe esportiva indo garimpar pra vocês presentes pra ser mais fácil na hora que você for comprar você já bateu o olho, saber onde é que tem e eu posso ir procurar algumas coisas ah, Jéssica, procura calça jeans preta procura tênis branco tal eu já vou procurar pra vocês e mostrar aqui no YouTube o que vocês acham de uma série, hein? de vídeos sobre isso me conta e deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber a sua opinião short jeans eu fiz um desabafo no snap porque eu não tava achando short jeans pra comprar que sempre que eu vou comprar o short jeans é tudo curtinho tipo, acaba o cavalo do short e já vem tipo, a periquita, né? então assim, não tá dando pra usar um short assim mas, onde eu sempre compro short jeans que é o preço mais barato que tem um estilo de short jeans que eu gosto que é um pouco mais comprido e cintura alta é na Marisa e eu comprei esse lá essa semana eu fui na Marisa, gente eu fiquei chocada tinha calça jeans de R$34 saia de R$30 a maioria das calças lá eram R$54 com essa calça jeans mas naquelas araras de última chance última promoção, última oportunidade sempre acha mais barato peça remarcada e tinha calça jeans de R$30 blusinha de R$15 short jeans de R$20 então assim, vale olhar essas araras de remarcados e essa aqui é cintura alta destruidinha como eu gosto e eu vou usar muito e não é tão curto, né? é curto, mas não é tão curto como os outros que eu tava achando dica íntima lugar pra comprar lingerie os melhores que eu gosto são a Marisa que eu compro muito na Marisa mas top assim, ó tomara que caia de rendinha pra poder usar com blusa tomara que caia ou blusa de alcinha os melhores lugares que eu compro eu tenho uns três desse aqui é da marca Lycra e vende nas lojas americanas e ele tem tipo um uma borracha aqui atrás que aí ele gruda no corpo então não vai ficar caindo não fica tipo escorregando quando você sua e é muito confortável tem um bojozinho mas tipo não tem enchimento e é ótimo eu tenho um preto e um branco e pra usar com alcinha é perfeito de maquiagem eu comprei essa base aqui que ela é nova nova não, né? é uma das novas de Maybelline a minha cor é 220 mas a 200 também fica boa em mim a 140 também fica boa em mim tipo assim todos os tons beige normalmente se adaptam ao meu tom de pele mas o tom mais certo no momento pra meu tom de pele é essa cor aqui que é a 220 já tem resenha no canal inclusive sobre ela corretivo também fica em Maybelline e a mesma dupla são ótimos se você tá procurando uma base e um corretivo pro dia a dia até pra festa também perfeita essa combinação porque dá um acabamento médio mas com cara de pele leve eu tô usando até ela hoje não, mentira eu tô usando ela hoje não a louca gente, pera deixa eu ligar o ventilador aqui rapidinho porque tá sem condição de gravar esse ventilador e eu também comprei essa base aqui que é nova na verdade é uma base não é um super BB Cream cobertura perfeita não testei ainda se você já usou me conta porque testei na mão parece ser boa mas bora ver se na pele fica boa mesmo a Maybelline vende em estandes nos shoppings mais na drogaria Pagminos do shopping Bela Vista em alguns shoppings também tem mas na Pagminos não sei o que tem no shopping Bela Vista no caixa no balcão do caixa tem uma partezinha assim que é tipo muito mais barata eu acho que não sei se tá perto de vencer ou se é porque coleção antiga é bom olhar a validade mas sempre tá mais barato quando eu olho nesse caixa porque tá tipo parece mais velho sabe? não sei se é porque não vendeu enfim dica é porque tá mais barato na Yes Cosmetics eu também tenho comprado muita maquiagem baratinha lá e eu peguei quatro batons metálicos são lançamentos dele e quatro pra mim e quatro pra vocês porque vai ter um curso cultural lá no Instagram pra vocês ganharem esses batons de todo o Brasil pode participar então já me segue lá no Instagram pra não perder essa promoção e eu comprei também o corretivo esse corretivo aquele parece muito aquele da MAC Studio Fix alguma coisa eu tô usando ele hoje pra primeira impressão já tá aprovado de sapato gente minha dica é vai na Outlet Premium porque inaugurou loja da Arezzo lá e você sabe Arezzo, Chutes e Anacapri são os mesmos donos o que eu quero dizer é que lá na Outlet as peças são de 50% 70% de desconto e eu comprei esse sapato aqui da Arezzo que eu vi num shopping de 200 reais lá eu vi de 100 então assim né maravilhoso e por ser Arezzo a gente sabe que é uma marca mais cara então a qualidade é muito boa já rodei o shopping inteiro com isso aqui parece que não tô usando nada é super macio jeans que tá super na moda e é não sei o que eu vou falar e tinham vários modelos e tecidos diferentes também salto alto tipo vários modelos lá no Outlet Premium então vale super a pena e você vai usar horrores sério é muito confortável acho que é um dos sapatos mais confortáveis que eu tenho essa dica agora é a dica de você garantar eu estava precisando essa aqui não é baratinha não tá gente mas é porque como eu comentei no Instagram muitas pessoas pediram pra eu falar quando eu achasse cá está eu tava procurando essas mochilas que tem a alça aqui e que é de carrinho pra poder viajar porque eu levo notebook eu levo algumas coisas na mochila e acaba ficando muito pesado e tava me dando dor nas costas quando eu viajava aí eu fui pesquisar cheguei no aeroporto e fiz o e-moço tudo bom quanto que é ele é 1.700 eu fiz a mochila ou a loja inteira aí ele não é a mochila porque é de muita qualidade eu falei não obrigada deve ser ótimo mas realmente mas no caso não tô pagando aí enfim procurei em vários lugares a gente 700 reais na Lepo X ixi, 800, 900 não é possível que o negócio era tão caro aí eu achei essa aqui ontem lá no shopping Bela Vista também a loja não vou lembrar agora mas eu vou procurar e boto aqui pra vocês e foi 259 essa mochila aqui é bem reforçada então assim pra quem tá procurando mochila de carrinho com alça pra viajar vale o investimento porque você vai usar por muito tempo blusinha gente essas blusinhas assim pra usar por debaixo de roupa transparente ou pra usar como regata mesmo foi 15 reais nas lojas americanas também gente as lojas americanas tinham as promoções maravilhosas roupinhas no preço e foi 15 reais assim você tem de várias cores é ótimo pra você usar quando você não quer usar muita coisa é básica combina com tudo compõe o look eu vou postar alguns looks que eu já usei elas e assim ninguém disse que foi 15 conto e é malha boa gente é tipo da Del Rio é marca boa é poliesta e tipo é tecido bom sabe aquele tecido que você vai lavar e vai esgarçar todo então maravilhoso dica de calça jeans menina eu rodei esse shopping inteiro procurando calças jeans porque me pediram pra eu dar uma procurada e um dos lugares que mais tem calça jeans assim que eu acho legal é na C&A que tem uma variedade enorme de tipo de jeans rasgado sem rasgo todo liso escuro colorido e eles são com a promoção de candy colors que acho que uma é 79 duas é 49 e três é não duas 59 e três sai por 49 reais cada calça tem branco vinho rosa enfim cores candy colors e tem as calças normais da jeans wear é um jeans bom tá naquele jeans grosso é fininho que você vai lavar ele vai ficar todo mole já vai perder o formato então é um jeans bom foi 70 reais e essa aqui essa preta ela é rasgada aqui no meio ó vou dizer se dá pra ver tem aquela moda agora tem um rasgo no meio é cintura alta a maioria das calças que eu compro é cintura alta porque eu acho que modela super bem o corpo e eu comprei essa preta e essa jeans normal aqui que é um jeans muito lindo dica pra quem é magrinha todo jeans que ele é mais escuro em volta e tem essa parte clara no meio dá impressão de volume então parece uma coxa maior e ó é super skinny também cintura alta modela super o corpo e assim antigamente eu comprava a calça da Salary da Beauty 150, 200 reais e essas duas calças saiam pelo preço de uma calça que eu comprava antigamente e aí eu rodei mais um pouco e eu achei também muita calça boa na Riachuelo e na Marisa só que eu achei que a qualidade das calças da Marisa são mais baixas do que a qualidade da calça da Riachuelo e Ceia Riachuelo e Ceia estão assim bem próximas Marisa se essa calça é mais barata de 30 reais mas a qualidade é menor e tem calça de 59 reais também e de 69 reais também então vale dar uma garimpada e ver o modelo de calça que você gosta pra ver a loja que você quer na Riachuelo eu também comprei esse Squeeze aqui que tá de tipo 80, 70, 50 reais em outras lojas e eu achei tipo na promoção naqueles carrinhos no caminho de ir pro caixa então tinha lá na promoção e é ótimo pra acelerar no computador pra ficar bebendo água sempre a dica também pra looks sabe que eu tô montando mais looks agora cintos cintos fazem toda a diferença nos looks esse aqui eu paguei 15 reais na Forever 21 e um mais grossinho dourado eu paguei 20 e na Forever também tem no Guatemi 2 por 25 dos coloridinhos não vale a pena porque são relativamente baratos e compõem o look eu vou postar um vídeo no Instagram segue lá no Instagram gente, segue no Instagram tem muita dica boa lá vou postar um vídeo no Instagram pra vocês verem como que cinto faz diferença no look vocês vão ver isso é babado e meus assados queridinhos esse aqui foi achado achado mesmo sério amor olha isso aqui 39 reais uma saia e é a saia que eu sempre tava procurando que é tipo é aquele tipo que antigamente o pessoal achava roupa de crente e dizia que era feio que agora tá super na moda então ela é fica maravilhosa no corpo e eu tinha achado no mesmo dia eu tava fazendo um garimpo no shopping e eu achei a mesma saia por 100 reais na CEA aí eu fiz ai quero não sei o que não comprei quando tá eu linda bi, bela e plena na Riachuelo passeando como quem não quer nada achei umas 3 araras inclusive vai lá ainda que tá lá a arara ainda eu acho no shopping Bela Vista mas em todos os shoppings tem essas araras de promoção mas essa que eu tô mostrando é da Riachuelo do Bela Vista e eu comprei essas duas saias pelo preço de uma que é a da CEA então tipo olha isso aqui maravilhoso no corpo fica incrível então assim duas saias pelo preço de uma de outra loja então dica da CEA aqui pesquisa mulher nunca compra na primeira loja e o outro achado muito amor com minhas botinhas comprei bota comprei bota porque eu sou dessas tava a louca das botas e eu tava vendo várias olha isso aqui que coisa mais linda e eu queria muito eu tô usando muito bota estilo coturno vocês têm perguntado muito de onde é a minha e a minha marrom que eu uso todos os dias praticamente tá quase andando sozinha ela é da China de uma loja da China e aí eu queria uma preta porque eu tava usando aquela marrom demais e aí eu achei essa daqui não é baratinha mas assim das que eu achei tipo a da Arezzo por exemplo é 500 reais no caso não vamos tá pagando 500 reais na Arezzo não vamos sempre tem a opção mais baratinha eu vi uma loja no Instagram também que tá por 200 reais depois eu posto pra vocês mas enfim amor eterno vou fazer muitos looks com ela me contem se vocês querem um vídeo de como usar bota eu posso postar pra vocês esse tipo de bota de coturno mas foi super 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 achadinho na loja Jeannie e dica loja Jeannie e Nunes são o mesmo dono então pode ser que o preço seria um pouquinho diferente em uma ou em outra pra dar uma diferenciada então vale a pena pesquisar e eu achei essa aqui na Jeannie só que onde eu comprei eu comprei no Shopping Bela Vista que eu tô sempre por lá não tinha mais preta tamanho 36 no Barra no Shopping Barra aí eu comprei no Bela Vista e tinha então vale a pena você ligar pra loja ver se tem um modelo que você quer do tamanho que você quer e eu vou usar muito essa bota aí quando eu trabalhei nessa lá tinha uma promoção lá tá sempre cheio de promoção tipo do nada são de promoção super baratinho e aí tinha essa bota lá com 69 reais de montaria que eu vou usar tipo muito não muito né porque em Salvador o povo não usa muito isso mas quando eu vou pra São Paulo evento reunião bater perna na Paulista vou usar demais eu tenho uma bota ela fica over the knee acima do joelho eu tenho uma bota over the knee over the knee que é da China mas aí é de salto aí às vezes ela fica formal demais tipo sensual e essa aqui é mais tipo casual amei 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 nesse preço eu nunca tinha visto mas lá no Shopping Bela Vista tem uma loja chamada Redis que fica do lado da loja Express e também tá cheio de promoção tem slide bit slide igual a da Melissa aqui mais diferentona tem bota de montaria igual a essa por 79 reais então se invale dar uma pesquisada porque né enfim se você gostou do meu achado das minhas promoções clica muito no gostei se esse vídeo tiver muitos curtir sei lá uns 5 mil likes eu faço toda semana um vídeo desse pra vocês de achados e comprinhas pra vocês que estavam sempre me pedindo se achou esse vídeo útil se sua amiga tá procurando esse tipo de vídeo compartilha pra suas amigas bota em grupo de Facebook grupo da família onde você puder compartilhar no Whatsapp enfim compartilha e se quiser que eu te mande um beijo em forma de agradecimento me manda o print lá no Instagram pelo direct pra poder mandar um beijo pra você que eu tô sempre mandando um beijo pra quem me apoia e me ajuda compartilhando os vídeos e corre lá pro Instagram que eu vou liberar o concurso cultural desses batons metais vários que eu mostrei aqui pra vocês e vários produtos que tá rolando um concurso pra vocês lá porque sempre que nosso canal aqui no YouTube aumenta 10 mil inscritos eu libero um concurso novo pra poder presentear a vocês então o próximo que eu vou lançar vai ser essa semana agora e o seguinte vai ser quando chegarmos em 330 mil inscritos e já vou dar spoiler aqui quando a gente chegar em 350 mil inscritos vai rolar um dia inteiro no salão com o Ed Rios fazendo tudo que eu faço no meu cabelo que tu é o Deva Curl CPR luzes corte big shop o que vocês quiserem a gente vai fazer no salão então já me segue no Instagram e segue o Ed Rios também porque ele vai anunciar por lá quando tiver valendo essa promoção esse concurso que vai rolar então gente segue porque tá babado então é isso um beijo até o próximo vídeo e tchau e tchau